Agora, Miltinho Não vamos mais não, deu boa já Partiu bailando, tem jeito eu vou de skate Eita poeira Eita poeira Ei, capoeira Ei, capoeira Eu venho lá da Bahia, trago o pirimbal na mão Eu tomo cavalaria, gosto de fazer canção Ninguém sabe o sofrimento, ninguém sabe minha dor Capoeira como eu, nunca teve um amor Uma vida de intriga, cheia de desilusão Todo mundo só me vê, enquanto estou de mão no chão Ei, capoeira Ei, capoeira Ei, capoeira Ei, capoeira Num aviso virtual, pra todo mundo escutar Você nunca experimente com capoeira brigar Minha briga é do pé, o dedo não carrega, não Se o cabra fala alto, leva logo o escoral Ei, capoeira 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que esse LSD não pega. LSD... Eita Damn, hein, hein. Das que engraçado temel. Meu Deus! 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 Meu Deus!